Você vai copiar... Pega a carta. Isso. Você vai copiar essa carta com a sua letra, vai assinar e vai mandar pro Chico. E ninguém vai desconfiar de mim, Selena, porque essa carta foi datilografada por uma máquina que não é minha. Essa carta o Chico vai saber que não fui eu que escrevi. Não vai, não, porque ela não tá tão bem escrita assim. Agora, você torce pra ele acreditar, porque senão a sua mãe não vai continuar viva, né, Selena? Qual é a garantia que você me dá que mesmo eu escrevendo essa carta, minha mãe vai continuar viva? Nenhuma. A garantia que você tem sou eu mesma, as minhas palavras. Eu falei pra você não mexer comigo, né? Eu te avisei. Desiste de roubar o que é meu. Quanto mais longe você ficar de mim e do meu marido, melhor pra você e melhor pra sua mãe. Eu te avisei. O que é isso? Não, minha filha. Infelizmente a medicina não tem como salvar essa vida. Doutor, se ela não tem salvação, pra que mantê-la ligada nesses aparelhos aqui, completamente dopada de remédio, entende? Eu quero levar minha mulher pra casa, doutor. Eu quero que ela tenha uma morte digna e que fique consciente até o fim. Paulo, a única dignidade que existe na morte é lutar pela vida até o fim. Olha aqui, eu tenho a obrigação e o dever de manter a sua mulher viva. Ou então cuidar pra que ela sofra o menos possível. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Seja forte. A Corina precisa de você ao lado dela. Bom, agora eu tenho que ir. Mas o especialista que vai cuidar de sua mulher, ele é muito competente. Ele fará todo o possível pra amenizar qualquer dor que ela tenha. Calma, calma. Dona Camila já tá presa e segura num lugar dominado. A essa altura, a Amanda já deve estar conversando com Selena, que com certeza vai obedecer todas as ordens que receber. Bravos. Parabéns, Tadeu. Você tem capacidade de organização. Eu vejo também que você é sensato, prudente. E tem uma qualidade rara. Poder de síntese. É, você atence somente aos fatos. Parabéns. Eu vim aqui só pra isso. Deixava a paz de tudo. Com licença. É, espera um pouco, Tadeu. Assunto é o que não nos falta. Doutor Silveira, eu preciso ir embora. Eu tenho um show hoje à noite e eu preciso de um álibi. Eu preciso ser visto pelo maior número de pessoas possível. Bravo. Como eu acabei de dizer, você é sensato e prudente. Vá, vá, Tadeu. Vá para o trabalho. Para o seu outro trabalho. Doutor Silveira, o que vai acontecer se a Selena resolver denunciar o Chico, tudo que sabe? Ou mesmo se se recusar a fazer o que a Amanda quer? Nesse caso, a pobre mãe da Selena morre. Você vai matá-la, Tadeu? Oi? Faz aquela ligação pro Rio de Janeiro pra mim, Beth? Providencia água e café pra gente. Sim, senhor. Cadê a Selena, hein? Ela não foi embora com a Amanda, não foi, Beth? Não, a dona Amanda foi embora com o doutor Aderbal. E a Selena? A dona Selena ficou sozinha um tempo e depois foi embora também. Ela deixou algum recado pra gente? Não, senhor. Providencia o que eu pedi, por favor. Sim, senhor, tá sim. Sim, senhor, tá sim. E eu, hein, Arthurzinho? Estranho você a Selena ir embora assim sem falar nada, né? É. Muito estranho. Eu tô surpreendendo. Eu... Eu disse que não ia matar ninguém. Eu avisei isso. A mim pouco importa se você vai cometer o crime pessoalmente ou não, mas você comandará a ação caso se faça necessário. Por que este escrúpulo agora, Tadeu? Você está completamente envolvido. Você, de qualquer forma, já é cúmplice do sequestro da dona Camila? Bom, pelo menos é diferente do que matar alguém, né?